Esta é uma sessão rápida de hipnose que tem o objetivo de prover apoio emocional para te ajudar em seu processo de emagrecimento definitivo. Você pode ouvir esta sessão quantas vezes desejar. Quanto mais vezes ouvir, mais poderoso será o resultado. Preferencialmente, ouça em um ambiente silencioso e privativo. E para um melhor aproveitamento, ouça com fones de ouvido. Com os olhos fechados, perceba a sua respiração. Você pode desligar-se de tudo o que não importa neste momento. Sinta o ar que entra e que sai. Sinta a sua respiração cada vez mais tranquila. Cada vez mais relaxada. Uma respiração que se tornará imperceptível gradativamente. Inspirando. Inspirando. Apenas perceba. Inspirando. 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 E poder relaxar profundamente. Apenas você. Isso é tudo o que importa. Permita-se. Deixe-se levar um relaxamento profundo. Profundo. O seu corpo busca adaptar-se. Depois do parto. Depois de ter passado pela transformação da gravidez. Depois de gerar o seu bebê. Um momento único. Toda a gestação. O seu corpo adaptou-se. A gestação. Agora é o momento de adaptar-se para ser mãe. Para ser mulher. Uma adaptação natural. Retomar o seu peso ideal. Retomar a forma ideal para você. É tempo de remodelar o seu corpo. Perder peso. Diminuir medidas. Emagrecer. É tempo de adaptar-se a uma nova realidade. O seu corpo. A sua mente. A sua rotina. A sua nova vida. É possível reduzir os excessos. Reduzir tudo o que você já não precisa mais. Eliminar os excessos. Retirar tudo o que já não tem mais função. O que você precisava durante a gestação. Agora já não precisa mais. Uma adaptação natural. Corpo e mente. O seu corpo em busca da forma ideal para você. Uma alimentação saudável. Uma alimentação balanceada. Uma alimentação adequada para esse momento. Naturalmente adequada. Você pode emagrecer. Emagrecer. Nesse momento. É claro que pode. Muito bom. Que vem. Primeiro, tá? Um grande. Na bunda, né? A participar de seus frios. Um grande. Um grande. nada em sua mente e continuará ativa em níveis inconscientes a cada dia estará mais próxima de um emagrecimento definitivo e a sua mente continuará trabalhando aí dentro dia após dia de forma cada vez mais profunda e eficiente se desejar poderá retornar do relaxamento ou se preferir poderá manter se relaxando um pouco mais e até mesmo dormir se desejar tome o seu tempo sinta-se tranquila e relaxada tome o seu tempo isso muito bom muito bom muito bom